Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos ao canal Flávio Rale Games. Professor Flávio aqui. Hoje é terça-feira de transmissão nesse canal. Eu falei que eu tô do outro lado de coisa ainda pra fazer, não terminei. Pelo menos já passei da metade, agora falta só terminar a outra metade e lançar as notas. E aí eu tô nessa corrida aí, galera. Tô nessa corrida. Mas hoje tem transmissão aqui nesse canal e vamos começar com Fortnite Battle Royale. Até as 5 vamos fazer live hoje. Vamos entrar nessa corrida. Até as 5 a gente faz live. E tamo junto aí pra você, beleza? 1 e meia, conto com você aqui. Traz todo mundo, compartilha esse vídeo, chama geral. Transmissão a partir de 1 e meia. Muito obrigado. Hoje não tem música, mas tem um professor aqui. E o final do ano tá chegando. Dois anos de canal Flávio Rale Games já está pra acontecer. E vamos nos divertir muito nesse fim de ano. Tamo junto. E como eu sempre digo, é fim de transmissão. Valeu! E aí E aí E aí E aí Obrigado.